Vamos lá, apliquei em toda a parede, apliquei na parede inteira e esperei secar aqui Você vê que o chão é branco e não cai mais nada E a parede, vou jogar só um pouquinho de água para não fazer uma olhadeira aqui Totalmente impermeável, a água está escorrendo e está caindo em um pano que tem aqui embaixo Então quer dizer, eu já blindei essa parede, vou esperar mais umas meia horinha E vou ensinar vocês a revestir essa parede aqui e deixá-la o que mozão? Coisa linda! Olá galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão Foguetão, o vídeo de hoje nós vamos transformar essa parede, vou ensinar para vocês Como a gente consegue corrigir esse tipo de problema aqui Está vendo? Isso aqui, o que ocorria galera? Tinha uma umidade nessa parede que vinha da laje, se vocês perceberem Mancha bastante Isso já foi corrigido, já fizemos a impermeabilização na parte de cima Só que fica a cicatriz, fica a marca da umidade Olha o que ocorre aqui Isso aqui é uma casa de segundo andar, para você não achar que essa umidade aqui é porque é a casa terra Não é, isso aqui é a casa de segundo andar e a umidade simplesmente ela da laje A umidade ela vem de tudo que é forma, tá galera? E ela acaba danificando Então ó, eu vou raspar toda essa parede, aonde quiser sair logicamente Vou aplicar um produto aqui para estar ajudando a tirar esse calcinamento aqui Olha aqui ó, isso aqui já é um reboco, ficou fraco pela umidade Então a gente vai usar um produto aqui que ele vai impregnar nesse reboco E vai endurecer, ele vai trabalhar aqui como um endurecedor de superfície Então eu vou raspar tudo isso aqui, vou ensinar vocês a fazer isso Ainda de brinde para quem ficar até o final vai aprender a fazer um efeito decorativo aqui Que vai ficar o que mozão? Coisa linda! Ó, estou raspando tudo e estou provando para vocês que não tem mais umidade Está vendo? A parede está seca Essa mozão mostra o reboco aí, reboco seco, tá? A umidade que tinha já foi corrigido Esperamos secar, o sol vim secar tudo E agora a gente vai fazer um tratamento nessa parede E vamos fazer um efeito também aqui bem legal Vocês vão acompanhar tudo nesse passo a passo Então eu raspo onde a massa quer sair, onde a massa está solta Aonde ela não quer sair, eu deixo, tá? Eu só vou raspar onde quer sair, ó Tipo aqui, ó Onde está querendo sair, a gente vai raspar tudo E onde não quer, você deixa ela quieta aí E depois a gente vai vir trazendo um efeito, beleza? Vamos lá Denis, acabei de raspar o que eu faço agora, ó Vassoura, está vendo? Porque ainda está saindo muita terra Tem que passar a vassoura Denis, depois que eu passo a vassoura, o que eu aplico? Então, aí você vai me perguntar Eu aplico selador ou fundo preparador? Quer saber o que nós vamos aplicar aqui? Aguarde só um minutinho que eu vou varrer Vou tirar toda essa poeira aqui E vou te mostrar o que a gente vai aplicar aqui Para depois fazer o efeito Parei de raspado, tudo certo Porém, aqui, ó Ainda está calcinado, ó Minha mão branca Aqui tem umas cinco cores diferentes, tá? O rebofo ainda continua fraco Vou mostrar para vocês aqui uma coisa, ó O chão está limpo, está vendo? De vez, ó A terra saindo, ó Dá para pegar, não dá, meu irmão? Ó Ele ainda continua fraco, ó Ó De vezinho eu estou passando, ó E o que nós vamos fazer? A gente vai aplicar aqui Um endurecedor de superfície Um fundo preparador, tá? Que nesse caso aqui Eu estou utilizando a Elastement Smart Resina Aqui, ó Ela é 5 em 1, tá? Ela é um primer, uma seladora É um verniz, um impermeabilizante É uma membrana de cura, tá bom, galera? Então o que eu vou fazer? Vou dar uma demão bem caprichada em toda essa parede Além de impermeabilizar Ela vai endurecer toda essa superfície Eu vou mostrar para vocês depois Tanto jogando água Como raspando de novo com a espátula, tá? E vocês vão ver que essa parede aqui Vai estar com reboco resistente Depois da aplicação Lembrando que foi corrigido por fora, tá? A gente corrigiu a laje que estava vazando E aquele reboco fica esfarelando Deus, posso aplicar isso no meu piso? No meu piso tem esse problema aí No meu contrapiso Eu varro, varro, varro E sai aquelas areias Então aplica isso aqui, ó Smart Resina De 2 a 3 demônios bem caprichada Que vai acabar com esse problema aí Então vou aplicar Vou esperar secar E vamos trazer o processo aqui De... O efeito que a gente vai fazer aqui Olha outra coisa aqui, ó Que eu quero mostrar para vocês Olha isso aqui Aí você vai me falar Ah, em massa e pinta essa parede Em massa e pinta Quase passa meu dedo aqui, ó Tá vendo? Alguns pontos estão bons Mas outros pontos, ó Muito ruim Aqui bem perto de você, ó Tá vendo? Uns pontos vai ficando bons Mas tem outros pontos que estão Aqui está melhor um pouquinho Aqui embaixo está bem aberto Mas se eu vir para cá, ó Olha aqui Está dando para ver ainda, tá? Muito aberto Então, ó A gente vai trazer algo Que vai resolver esse problema aí para vocês Vamos lá Apliquei, tá? Em toda a parede Apliquei na parede inteira E esperei secar, tá? Aqui, ó Você vê que o chão é branco E não cai mais nada E a parede Vou jogar só um pouquinho de água Para não fazer uma olhadeira aqui, tá? Totalmente impermeável A água está escorrendo A água está escorrendo e está caindo Num pano que tem aqui embaixo, tá? Então, quer dizer Eu já blindei essa parede Vou esperar mais umas meia horinha E vou ensinar vocês a revestir essa parede aqui E deixá-la o quê, mozão? Coisa linda! Ó, vou estar utilizando placa de isopor anti-chama, tá? Para estar fazendo Rebocar com isopor Vamos dizer assim, ó Eu gosto de utilizar o estilete no fogo, tá? O corte sai mais perfeito Já medi o que eu queria aqui, ó Passei, olha o que eu corto, ó A placa fica com o corte perfeito A minha eu parti no meio, tá? Ficou aqui, ó Com duas partes de 50 centímetros Esse isopor aqui é de 20 milímetros A espessura dele E esse isopor aqui é de 10 milímetros Esse aqui eu cortei com 7 centímetros A tira inteira, tá? A gente pegou aqui, ó Fez a mesma coisa e cortou a tira Inteira Lá no meio do projeto A gente vai precisar cortar ela no meio Uma nós vamos botar inteira Então cada um faça da maneira que quiser Ou você utiliza o teu isopor inteiro Ou você utiliza ele aos pedaços Aí você faz Dá para fazer forma geométrica Esse passo a passo aqui Eu vi lá no canal do André Arte com isopor Achei bem legal a ideia dele Apesar de eu ter várias ideias também Mas a ideia dele foi top E eu vou estar replicando aqui na parede do meu filho, beleza? Vou fazer esse processo de cortar os isopor E vamos na parede para mostrar como é que cola Vamos lá O que a gente utiliza aqui para colar as placas? Você pode utilizar argamassa Massa acrílica, massa corrida Eu gosto de trabalhar com massa acrílica Porque ela não suja o isopor Se tratando do ar interna Vou utilizar massa acrílica Mas você cola com a massa que você quiser Olha aqui Como é que está ficando O mozão mostrando aí Com requinte de detalhe Daquela parede que estava toda feia Ainda deixei um buraco aqui para vocês verem Essa parte do buraco a gente preenche mais com massa acrílica, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e aplico, tá? A massa acrílica Sempre com o lado dentado Porque ele cria esse cordão aqui Para a gente poder estar colando, tá? Então, você vem e faz isso Mostra para vocês aqui Rapidão essa parte aqui Fiz isso aqui O que eu venho fazer aqui agora? A gente vai pegar essa parte aqui Vai colar aqui Pega a visão Colei, tá vendo? Aí cada um faz o acabamento Da maneira que quiser Vou pegar mais um pedacinho Cortei no meio E colo aqui Olha aí Aí tu vai ajustando E agora a outra parte do isopor Que são os quadrados Que eu exportando E eu colo aqui Certo? Ó Sendo que eu ainda vou passar mais massa, tá? Só para vocês verem Aí vai ficando assim Só para vocês entenderem Claro que eu vou botar massa aqui debaixo E aí vai ficando dessa forma Como a gente vai criando esse desenho Lembrando que depois Tudo vai ser emmaçado Essas emendinhas some tudo Vai ser emmaçado e pintado Mas olha o 3D que nós estamos criando Aí se você quiser Você bota de balão Essa peça poderia estar assim Só que dá um pouquinho mais de trabalho Para você poder entender Ela poderia estar assim Certo? Aí você colaria aqui Esse acabamento aqui em volta Aí ela ficaria de balão Então tem várias formas Dá para você cortar em hexágono E fazer em hexágono Aí cada um usa a sua criatividade Então eu vou adiantar mais um pouquinho aqui E daqui a pouco eu volto Mostrando mais um pouco para vocês Ó, bem fácil, tá? Ó, sem dificuldade Olha o lindo que já está ficando Daquela parede, né? Toda mofada, né? Toda feia E a gente conseguiu fazer Aquela impermeabilização E esse reboco aí, né? Top de linha Olha aí Reboco do futuro Agora é só você vir encaixando Descer essa ripa lá de cima Até aqui embaixo Que é uma inteira, ó E a gente vem, ó Olando, ó Só vou dar só uma afastadinha De leve, ó Pronto, acertou Sempre bate ela, tá? A linha tua aí, ó Empurra Ela bem empurradinha Empurra essa aqui, ó Vê se tem dificuldade Você vai fazer uma parede bonita Gastando pouco E depois de emmaçado E pintado Ninguém vai dizer Que é isopor Dennis Mas se alguém vir Embater criança Você pode usar Uma tela de galinheiro Ou uma tela De fibra de vidro, tá? Pra dar mais resistência Na hora de emmaçar Eu só vou emmaçar Porque emmaçado Fica bom E não tem nenhum tipo De problema Vamos lá, ó Fechei a parede Olha como é que ficou Ficou lindo, né mozão? Maravilhosa Deixa eu dar com amplitude Um paredão, ó Vou sair da frente Pra vocês verem Aí cor Cada um opta Pela cor que quiser, tá? O que eu vou fazer agora? Vou emmaçar, tá? Você pode emmaçar Com massa corrida Massa acrílica Massa corrida É mais fácil Olha aqui, tá vendo? Essas brechas que tem Não sei se tá dando pra pegar Tá dando pra pegar? Ó, todas as brechas Agora é a hora Da gente fazer a correção, tá? Meter massa Em todas as brechinhas Ó Já tampei, tá vendo? E você tá vendo Que o isopor Ele tem muita porosidade O que é porosidade, Dennis? Esses furinhos Se a gente for pintar assim Fica com os furinhos, tá? E se você quiser Dar um acabamento melhor Aqui, ó Bem raspada, tá? Pra você Se quiser Não precisa nem lixar, ó Uma demãozinha, ó Bem caprichada Ó Bem certinho Se caso você deixar Alguma oscilação Depois corre uma lixinha fina Mas tá vendo? Pra gente tirar Todos aqueles furinhos, ó Beleza? E nosso acabamento Ficou um acabamento perfeito Ó Essa aqui Ontem eu dei Só uma mãozinha aqui De leve Pra vocês verem Como é que fica Se quiser dar mais de um Ó Hoje a gente vem Da outra, ó Quanto mais demão Você der Melhor vai ficar Teu acabamento, tá? Ó A gente vai fazer isso Em todas as brechas Aí chega o maridão Chama teu vozão aí Pra poder te ajudar Aí fica top Aí depois vai vir a pintura Beleza? Então o que que eu vou fazer agora? Vou emmaçar todas essas partes aqui Todas as brechinhas que tem Pra gente vir pra pintura Vamos lá, ó Massa secou, tá? Isso aqui já no outro dia Usa EPI, tá? A máscara Aqui a gente tá sem a máscara Pra mim poder tá falando com você Eu tenho uma lixadeira zero pó, tá? Só que o que que ocorre? Eu tô mostrando a possibilidade de vocês Que tem como a gente fazer Mas, pô Olha o tanto de poeira Que eu gero, cara A gente tem que botar Cobrir sofá Cobrir todo Claro que nem todo mundo Tem uma condição De ter uma lixadeira zero pó Mas, cara É um adianto danada Além da gente não ficar Coberto de pó Igual eu tô aqui A gente não precisa Cobrir nenhum móvel E não gera nenhum tipo de poeira Não prejudica a gente Então, ó Tô com a lixa aqui 400 Tô dando uma quebradinha na mão, tá? Ó Ó o pó que sai E deixando a parezinha Toda filé Onde tem emenda também A gente vai lixar Lixar tudo isso Pra gente começar A entrar na pintura Lembrando que Depois que eu lixo A gente vem com o tono úmido E passa em toda a parede, tá? Porque tem muito pó aqui, ó Tá beleza? Então a gente passa Um tono úmido em tudo Pra depois entrar com a pintura Eu vou mostrar pra vocês Qual é a cor que nós vamos estar fazendo Qual o tinta eu vou estar utilizando É uma tinta anti-mofo Anti-fungo E uma tinta de película emborrachada, tá? Uma tinta top de linha Então aguarde aí Vamos lá, galera Já lixei toda a parede Agora eu vou fazer um tom de cinza clarinho, tá? Cada um pintida a cor que quiser E eu vou estar utilizando A Elastement Smartfinity, tá? Color É uma tinta muito top de linha Ela cria uma proteção bem legal Ela é anti-mofo Evita a fissura Diminui a sujidade Impermeabilizante Tecnologia high fresh Aplicável sobre concreto Telhados, paredes Drywall Gesso Massa corrida Massa acrílica E muito mais, tá? E é uma tinta que... Ela criou uma película, tá? Emborrachada Então o que eu vou fazer? Eu tenho um copo de medida aqui, ó Se eu não me engano Esse aqui é de 500ml A gente vai botando a tinta aqui E eu vou botando algumas gotas de preto, tá? Então pra gente não se perder, ó Você vem aqui, ó Pega aqui, ó Peguei mais ou menos 400, tá? 400ml, ó Botei aqui Porque aqui gasta-se bem pouquinho, tá? De tinta Ó E agora Com o pigmento da LTX em uma gota, tá? Você vem e vai botando algumas gotinhas, ó De preto, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Botei cinco gotinhas O que eu faço, ó? Eu misturo E a gente vai achar o tom de cinza que a gente quer, tá? Olha aí Um cinza bem claro Eu não quero um cinza escuro Olha o cinza que eu já estou formando aqui, ó Tá vendo? Um cinza bem clarinho E essa foi a cor que meu filho pediu aqui Então a gente vai trazer esse tom de cinza Beleza? Então eu vou preparar essa tinta aqui E venho mostrando pra vocês como é que a gente pinta Vamos lá Como eu falei, cor, cada um faça a sua, tá? Olha aqui, ó Olha que cinza bonito que ficou, tá vendo? E é bem fácil pintar porque ela tem um 3D, né? Então essa parte é mais baixa A placa é mais alta Então possibilita a gente pintar sem sujar Essa faixa aqui que depois vai ser pintada de outra cor, tá bom? Olha aí, ó Aqui agora um trabalhinho de paciência, tá? Você vai na tua paciência aí, ó Com um rolinho de espuma, ó Bem tranquilamente, olha como é que já muda Como eu falei A cor, você bota a cor que você quiser Se você quiser aplicar mais de uma demão É... No isopor Quanto mais demão de massa você aplicar Menos porosidade ele vai mostrar Vai ficar com um acabamento mais liso, tá bom? Mas eu achei que o meu ficou bom dessa forma aí E vou pintar algumas placas na hora de fazer os acabamentos Aqui a gente mostra pra vocês Aí galera, só a primeira demão Acredito que no vídeo aí deve estar muito lindo Que é aqui pessoalmente, tá bonito, tá? Mas olha a mudança Daquela parede que era toda morfada Toda esbarrancada É... Com pintura e tudo aqui Se eu for fracionar todo o material Eu não tô gastando 60 reais, tá? Pra fazer tudo Tô falando já com a pintura Tinta, cada um utiliza a tinta que quiser também E a cor que quiser Mas fracionando todo o material que for utilizado aqui Esse isopor anti-chama, tá? É... Não gastei 60 reais E lembrando pra vocês também Que o site da tinta é no www.escutovem.com, tá bom? E na descrição vou deixar o cupom de desconto Então agora eu só vou voltar Quando eu tiver tudo finalizado Essa parte cinza As duas demãos E a gente vai fazer essa cor aqui Do frisamento Vamos lá galera Olha aí como é que tá ficando É... Vou pintar todos os frisos de branco, tá? Aí como eu falei Cor, cada um pinta da cor que quiser A minha vai ser cinza as placas E o meu branco Poderia ser preto Poderia ser um cinza mais escuro Um cinza mais claro Poderia ser dourado Aí fica à vontade Eu só tô fazendo o que foi pedido aqui As placas em cinza com frisamento branco Então o que eu vou fazer agora? Vou pintar tudo de branco E vou trazer uma linda finalização pra vocês Finalização do trabalho Galera, olha o espetáculo que ficou O mozão mostrando aí com amplitude Pra vocês poderem estar vendo Olha o paredão Você não lembra como era essa parede não? Tá descendo a foto aí Isso mesmo Fizemos todos os tratamentos E ela ficou dessa forma aí Um layout bem legal, tá? Um 3D feito com isopor O mozão vai dar requinte detalhe Mostrar pra vocês Olha aí como é que ficou bem lisinha Lembrando que quanto mais massa você dá, né? Melhor fica o acabamento, tá bom? Mas eu achei que já ficou super, super, super É bom, né? Do jeito que tá ficando aí, ó Lembrando que esse piso A gente também vai tá tratando ele Vai tá fazendo um trabalho nele Por isso que eu não isolei nada Porque vai entrar prime E a gente vai tá fazendo todo um trabalho Me diz aí o que você achou Desse tom de cinza clarinho Me diz aí o que você achou Dos rejuntes ter ficado branco Me diz se você gostou desse trabalho aí Que é uma forma de você tá me ajudando E lembrando pra vocês Que isso aqui é um paliativo pra umidade também Você que tá uma parede feia aí, ó Você consegue repaginar Gastando um pouco E deixando super top aí Um paredão daquele jeitão da WTC, tá? Lembrando que ficou bem firme Não pensa você que vai bater aqui Vai quebrar à toa Que não vai, tá? Tá bem firme, bem legal Claro que se bater com algo pontiagudo Acaba danificando como uma placa de gesso também Se você bater com algo Você acaba quebrando Desde já agradeço, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você tá me ajudando E aquela parede? Que era uma parede feia E mofada E esfarelando E gastando menos de 60 reais Nós fizemos esse isopor 3D Que ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí Tchau.